Olá meu povo Olá, olá Karma Continua aqui Espera um pouquinho que eu estou tentando compartilhar O vídeo também na minha fanpage do facebook Olá, oi pessoal do instagram Enquanto a gente vai Eu estou aqui para variar sozinho Vão compartilhando Oi Anderson Vão compartilhando aqui O vídeo Chamando as pessoas, tá bom Estou entrando aqui também para compartilhar na minha fanpage Olá, olá Vamos ver se eu consigo falar com todo mundo ao mesmo tempo Não, são 3 e 17 aqui no meu relógio Eu sou pontual como uma cascavel Esse é o bot Vamos ver, gente, se eu consigo fazer tudo isso aqui Tá Vocês estão vendo pelo insta Ou pelo face Todo mundo ao mesmo tempo Ah, tá aqui Tá, acho que tá dando tudo certo Deixa eu ver se pela fanpage está passando também Enquanto isso eu vou falando É, tá passando na fanpage também Ótimo Então estamos online pelo meu facebook pessoal Pela fanpage do facebook e pelo instagram Compartilhem aí a chamada A gente vai Isso não é uma live Letícia São José dos Campos Bem-vinda Cristina Reis Telmo Vamos ver se eu consigo falar o nome de todo mundo Pelo menos nessa fase inicial E aí, minha gente Como é que vocês estão Vivendo nesse calor senegalesco Disseram que hoje ia refrescar Eu não tô achando que refrescou, não But Vamos crer, né Gilson Estão ouvindo bem? Estão vendo bem? Ah, eu ia fazer Sem nada aqui em cima Sabe que tô muito quente Falei, não, vão achar que é um Que é um Um alô pornô Tá muito quente, né Gente Então Eu tô me sentindo abafado Mas Entrei aqui rapidamente Nas minhas redes sociais Pra dar um alô Faz um tempo que a gente não Não se fala Né E Queria saber Vânia Quanto tempo No Instagram Eu tô conseguindo ver os nomes de vocês No Facebook Nem tanto A não ser que vocês escrevam Nos comentários Tá bom? É Como é que vocês estão enfrentando aí Esses tempos desafiadores Quem me conhece Ou me segue na sede Sabe que eu sou um grande entusiasta Dessa questão do autoconhecimento Da expansão de consciência E Pra mim Como diz Kátia Não está sendo fácil também Né Mas O que a gente recebe de informação Dos mentores espirituais Dos canais de física quântica É Nos nossos trabalhos também É que tudo está Tá acontecendo Cirlei Recebeu Alvarado Neymato Grosso Cirlei Saudades Tudo está indo Muito bem Pra que tudo esteja Indo cada vez melhor É muito importante Que a gente Entenda o óbvio O coletivo É Uma Junção Uma somatória De individualidades Então pra que o coletivo melhore A gente tem que melhorar Gente Não adianta vocês ficarem Esperando do governo Principalmente esse Né No nosso país Que foi eleito É Gonzaga Leal Meu Deus Quanta honra Gonzaga Leal Diretamente de Recife Um grande Artista brasileiro Inclusive Mudando os assuntos Eu hoje Vou mostrar alguns discos Que eu estou ouvindo E eu estou ouvindo muito Este disco aqui Áurea Martins Extraordinária cantora Quem não conhece Aurea Martins Vai procurar saber E Gonzaga Leal Maravilhoso Artista Meu amigo Minha alma gêmea Eles fazendo uma homenagem Linda a Dalva de Oliveira Mas não é um tributo Desses aí Sabe Que tem É uma releitura É um espetáculo Com uma Uma dramaturgia Um espetáculo não Um disco Que tem uma dramaturgia Tem um conceito Eu adoro artistas conceituais Porque modéstia a parte Me considero um Então ouçam esse disco Gente Qualquer dúvida Vocês procurem Gonzaga Leal Nas redes sociais Ele informa Como é que vocês adquirem Mas está nas plataformas digitais Também Creio eu Sidney Bem-vindo O pessoal do Facebook É que eu não consigo ler Não consigo uma frase Que eu não Ricardo Alexino Ferreira Quanto tempo hein Ricardo Poxa Quando é que a gente vai A padaria de novo Conversar Ricardo Alexino Um grande professor Da faculdade de jornalismo Da USP Tem o programa Diversidade em ciência Na rádio USP Que eu tive o prazer De participar Homem inteligentíssimo Maria Braga Diretamente do Rio de Janeiro Maria Braga Mande um beijo Para o Claudinho Lins Ele teve pedra de rim Né Então o pessoal do Rio de Janeiro Teatro Prudential Está voltando a fazer Está retomando as apresentações Ao ar livre Claudinho Lins Grande cantor Artista Ator Né Menino multimídia Filho da minha amiga Lucinha Lins Meu amigo também Bete Claudinho Estaria fazendo ontem Hoje um espetáculo Em homenagem a Chico Buarque Mas ele teve cólica renal Acabei de ler nas redes Né Maria Isabela Bicalho Está fazendo a apresentação Também em tributo A Chico Buarque Vamos lá ver Mas Claudinho logo vai ficar bem Né E daí ele faz de novo Obrigado Gonzaga Meu amado Obrigado Mas somando As egrégoras De todos vocês Não sou generoso não Ricardo Sou sincero Eu te admiro muito É Eu não sou assim Uma criatura religiosa Eu sou uma pessoa Da fé Vocês que estão aí Nas minhas redes Eu tenho todos vocês Como amigos Vocês sabem perfeitamente Os desafios que eu enfrento Na minha vida pessoal Artística Espiritual Gente Muito cuidado Com a força Do que vocês escrevem Do que vocês pensam Do que vocês vibram E do que vocês compartilham Quando eu falava de transição planetária Com os meus colegas Da anotação Eles olhavam pra mim Com uma cara Que chá que esse cara tomou Que cogumelo é esse E ela está acontecendo Vocês estão percebendo? Daí as pessoas falam assim Nossa Mas tudo está ficando pior Gente do céu Como é que você faz Uma faxina Na tua casa Você vai vendo Aquela sujeirinha ali Aquela teia de aranha Você vai Hum Hoje estou com preguiça Chega uma hora Que está aquela imundície Ou você faz Ou você faz Então é isso que está acontecendo No nosso planeta Né gente E isso está acontecendo Dentro de nós Vocês sabem que essa semana Quarta-feira Eu fiz um trabalho De limpeza espiritual Com um médium Chamado Tico Lázaro Ele me fez uma aplicação De rapé Nossa Os meninos da nação Perguntaram se eu estava Me drogando É uma medicina indígena Ele coloca assim Dentro de uma das narinas Isso Letícia É isso mesmo Está compartilhando aí Está chamando as pessoas Salve São José dos Campos Onde eu fiz um show lindo Em novembro do ano passado E eu passei super mal Mas saiu tanta energia Densa de mim Uau Isso porque eu fiz Numa narina só Tinha que fazer nas duas Foi louco Foi muito louco E Gonzaga Eu tenho fé Até para cortar as unhas Por isso mesmo Que estamos sobrevivendo E estamos nos transformando Né Gonzaga Aliás Gonzaga Se não fosse a nossa fé Na arte A gente já teria desistido Que motivo para desistir A gente tem duzentos Todos os dias Mas eu sempre olho Para os aliados Para aquilo de bom Por exemplo Eu não tive muitos relacionamentos afetivos Mas em qualquer relacionamento profissional Pessoal Afetivo Como é que eu sinto Que você faz Para Para que isso vingue Você enaltece O que o seu Parceiro O que o seu semelhante Tem de melhor Senão você não aguenta Né Claro que também Você não vai ficar Apagando incêndios Né Há uma Uma Diferença entre tolerância E permissividade Que aliás Me foi magicamente Explicado Pelo Dalai Lama Quando esteve aqui A última vez No Brasil Fui assistir a palestra dele Com Dona Zahí Nossa dirigente espiritual E ela perguntou Para o Dalai Lama Exatamente Qual a diferença Entre tolerância E permissividade E ele respondeu Que a gente tem o dever moral De ser Oswaldo Salve Campinas Lou Oh minha flor Você está aí Salve Brasília Muito quente aí Saudade Brasília Ele explicou Que a gente tem o dever Moral De ser tolerante Mas quando alguém Ou alguma coisa Ele agride Você tem o dever De reagir Reagir não é Eu lhe bater Jogar uma bomba em você Mas é eu Me posicionar Dizendo a você Que aquilo está me ferindo Né E é isso que eu tenho feito É Esse período desafiador Para todos nós São seis meses Já assim Né Mas Nessa transição De 3D Para 4D E 5D Não tem tempo Então A gente é que está aqui Ainda Nessa questão do tempo Mas estamos aprendendo Que não tem futuro Né gente É o agora Claro que não é tão fácil Pensar assim Quando a gente tem os boletos Né Os boletos Que vencem sempre Com datas marcadas Olha Ricardo Também no Instagram Que alegria E aliás Eu estou vendo aqui Nas redes Pessoas que me ajudaram Muito Na Davi Silva Meu amigo Gente Davi Silva Deixa eu falar Vocês vão entrando Eu vou Vou fazendo Meu momento Hebe Camargo Davi Silva É um menino Menino porque Ele tem duas filhas Mas é um menino De Porto Alegre Um dos maiores médios Que a gente tem no Brasil Canalizador Um homem De um coração generoso Me ajuda tanto Tem paciência comigo Meu Deus do céu Ele tem um canal No Youtube Chamado TV Comando da Luz Inscrevam-se No TV Comando da Luz Ele canaliza O Comandante Atom Que é uma alta Autoridade Aí Nesse processo Da transição planetária Ele canaliza É meu amigo ET Ele me chama De comandante Eu falo Mas Davi Mal estou conseguindo Comandar meus boletos Mas Ele me ajuda muito E ele faz lives Ele também faz Atendimentos à distância Terapia quântica Aconselho muito Que vocês sigam O Davi Silva No Instagram Ele está aí No Instagram No Facebook E principalmente No Youtube TV Comando da Luz Para que vocês vejam As lives As aulas Que ele dá De expansão De consciência São lindas E eu sou Adoro Porto Alegre A última vez Que eu fiz show Em Porto Alegre Foi em 2017 Com João Carlos Assis Brasil No Estúdio Clio Francisco Marshall Sei que você está por aí Estúdio Clio acabou de fazer Aniversário Vida longa E eu gosto demais De Porto Alegre Meu Deus Eu acho que eu já tive Uma vida paralela lá Porque eu saio andando A pé E não me perco Não sei o nome de rua O nome de bairro Mas eu me sinto assim Muito em casa Quero voltar para lá A breve Mas é isso que eu sinto Vamos nos ater A nossa força Co-criadora Nós somos seres capazes De co-criar A nossa realidade Para isso a gente Tem que se desvincular Do ego Da arrogância E principalmente Do medo Gente a humanidade Já passou por tantas coisas Pela peste negra No início dos anos 90 Talvez Gonzaga Se lembre disso Eu perdi tantos amigos meus Vítimas do HIV Hoje Você vive com HIV também Se você tomar cuidados Recentemente a gente Teve a febre amarela Claro que eu tenho Uma leitura aqui quântica Que isso também vem Dos nossos irmãozinhos Não tão iluminados Que estão perdendo Completamente o controle Do planeta Aliás já perderam Porque a luz está vencendo E por mais escuridão Que exista Luísa minha colega de yoga Bem vinda Você vê quando está tudo escuro E tal Você acende Um fósforo E se faz luz E essa metáfora É exatamente a metáfora Da depressão Vocês já tiveram depressão? Eu já tive É o momento em que você olha Para todos os lados E você só vê Escuridão Você não vê luz E daí você adoece E precisa de De ajuda Só que a luz Como diz o Davi A luz está dentro da gente E o que é a luz? É o amor O que é a escuridão? A escuridão Como diz o Davi Não é falta de luz É falta de amor O que te leva A agredir alguém A ter preconceito Contra alguém A menosprezar alguém A ter ódio de alguém É a falta de amor Quando você entende Que o outro É parte de você Isso some Por que a gente se incomoda? Por que existe o preconceito? Porque a gente vê no outro Uma coisa que está na gente O outro é o nosso espelho E daí a gente se incomoda com isso Eu tenho aprendido muito Através dessas conversas Com amigos Através do Yoga E eu quero aqui Fazer um agradecimento A todos os meus mestres de Yoga Desde o Marcos Marcos Araújo Que foi o primeiro A Dani Daniela de Abreu Ao César Meu Deus Esqueci o sobrenome do César Tem o César agora Que é o César Bordó Mas tem o outro César Meu Deus O Negão Enfim O César está nas minhas redes sociais Também O Pedro O César Cavalho A Dai Todos os profissionais Com quem eu já pratiquei Yoga E eu recomendo muito a vocês Que pratiquem Yoga Né Luísa? Fizemos aula hoje Yoga é demais Inclusive o meu Meu professor de Yoga O César Possivelmente Ele me deu esse livro aqui Meditação e Superconsciência Que eu também estou lendo aos poucos Eu leio um pedacinho O que mais? Eu separei algumas coisas Para mostrar para vocês Que eu estou lendo Eu estou lendo esse livro aqui Haja Luz Fraternidade Branca Eu leio muita coisa ao mesmo tempo Estou lendo Cortella, Carnal e Pondé Felicidade Porque nós somos seres merecedores de felicidade Esse daqui Esse daqui me foi emprestado pela Dona Zair É o caminho dos essênios Dizem que Cristo foi essênio A vida oculta de Cristo relembrada É incrível Esse daqui eu estou na página 107 Esse daqui Foi emprestado para mim Gonzaga Seyamaece Pela Clarice Abujanra De Maldestan para Stalin É um poeta russo Que derrota o stalinismo Com um poema Estou no meio Clarice está fazendo uma pesquisa Sobre Ana Akimatova Poetisa russa Ela me emprestou esse livro E esse daqui Que me foi sugerido Pela Marcela Leal Do canal Meu Jesus Esqueci o canal dela Meu Deus Escola da Liberdade Frequência Vibracional É incrível E esse daqui Eu ganhei da Cristina Reis Olha aqui Cristina Reis Um livro infantil Marcelo Barbosa Que honra você Do Rio de Janeiro Marcelo tem esse livro Aqui da Cris A Cristina Reis Parceira de um grande amigo De quem eu vou falar já já Que já está no plano da luz E é isso que eu estou lendo Gente Essas leituras Aliás esse livro aqui A Cristina deixou para Presentear a Clarice Abujanra E logo logo Eu vou levar lá para a Clarice Assim que eu terminar de ler o livro dela Que ela me emprestou Além do disco de De Gonzaga com Áurea Eu hoje Resolvi ouvir esse disco aqui Na cabeça É um dos álbuns De um dos maiores cantores brasileiros Na minha opinião Marco Sacramento Procurem ouvir Nossa, Marco Sacramento É incrível Também estou ouvindo Sempre escuto esse disco De Alaíde Costa Grande Dama da Canção Brasileira Um disco que tem Participações básicas Assim Milton Nascimento Aguilberto Gismonti Paulinho da Viola Essa gente assim Quem mais meu Deus Ivan Lins Wagner Tiz O Tony Horta Também PB4 É um disco que Alaíde lançou Em 1988 Felizmente já teve Várias reedições em CD Eu amo esse disco Eu também ouvi hoje Rubens Lisboa Rubens Lisboa É um compositor Sergipano Meu amigo Ele fez Ele é um louco Ele fez um box aqui Com três CDs Com intérpretes Cantando coisas dele E eu fui o primeiro A gravar nessa caixa E produzir três faixas Produzi a faixa Da Vânia Bastos Da TT Espíndola E da Alaíde Costa O Brasil é tão grande Tem tanta gente Fazendo coisa boa Brasil afora Mundo afora Conheçam Rubens Lisboa Vale muito a pena É um rapaz do bem Talentosíssimo Daí também estou ouvindo Minha amiga Jane Duboc Olha Jane Duboc Tem um disco recente Isso Chamado Duetos Que tem um monte de gente Cantando com ela Não tem eu Mas disse a Jane Que fará o Duetos 2 E vai me convidar É lindo esse disco Ela toca piano e violão Na maioria das faixas Tem aqui minha amiga Mafalda Minodzi Tem o Jay Vacker Meu amigo O filho dela Tem o Egberto Oswaldo Montenegro Roupa Nova Toquinha Tem participações incríveis O que mais Que eu separei pra vocês Ah eu também estou ouvindo Kim Carnes Aquela loira maravilhosa Que todo mundo conhece Esse disco aqui É um disco Que só saiu no Japão Checking All The Ghosts Está autografado Porque eu conheci Kim Carnes Em Santiago do Chile E é incrível Esse disco E também estou ouvindo T.T. Spíndola Sempre escutando T.T. Spíndola Que eu acho Uma das vozes Mais impressionantes Do mundo Esse disco Tem um tempo Foi lançado Pelo selo Sesc É um álbum duplo Olha que lindo Projeto gráfico Gente Tem o disco Asas Betério Que é um disco De composições dela Com participações Instrumentais E o relançamento Em CD Do Pássaros na Garganta É um disco Fundamental Da T.T. lançado Em 1982 Não, não Marcos gravou Com Sérgio Sá Não, não Que eu saiba Não Marcos é do Rio de Janeiro Né Anderson Bueno Meu amigo visagista Quanta honra Resolveu passar por aí Pra dizer que esteve Então isso é o que eu estou ouvindo O que eu estou lendo Também já falei pra vocês E falei um pouquinho De espiritualidade De transição Mas eu quero também Agradecer a todos vocês Porque depois eu vou colocar Essa live No meu Essa live Essa conversa Que já tem aí Quanto tempo Não sei No meu canal do Youtube Aliás se inscrevam gente Vão lá no Youtube Procura Carlos Navas Tem outros homônimos Tem o Pastor Mas não Vocês vão ver que sou eu Lá tem muitos vídeos legais Isso vai ficar lá E eu quero deixar aqui registrado A minha gratidão A todas as pessoas Que participaram Da minha campanha De ajuda financeira De venda dos CDs E DVD Que eu fiz em julho Graças a Deus Eu fui muito ajudado E por pessoas Que eu nem esperava Então muito obrigado Há momentos Em que a gente Precisa de ajuda E a ajuda Felizmente veio Mas chegou a hora A câmera Tá bom Sim senhor Diretor É o vídeo Adeus Pantanal Uma música De Tamara Assunção Que Tete e Alzira Gravaram com ele Em 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 88 E a Tete Teve uma iniciativa Pra qual eu dei O suporte de produção De fazer um vídeo Cada um de nós Cada um de nós De antes Zé Cabaleiro Nemato Grosso Alzira Ejane Duboc Chico Cesar Manu Sadioro A própria Tete É claro Dani Black Suzana Sales Virginia Rosa Vânia Bastos Yara Renaud Vários 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 Membros da família Espíndola Né Como a Luz Marina O Geraldo O Sérgio O Gerri O Gilson O clipe ficou bonito Né Ficou muito bonito É Sandro Moreno Fez as bases De percussão Caíto Marcondes Também Guitarra É A Bianca Também tocou Porque ele elei Cantou Tem mais A Duda Braque Nossa Tem tanta gente Incrível Nesse vídeo E o Arnaldo Black Que o marido da TT Fez a edição Então procurem ver Esse vídeo Porque está acontecendo Essa coisa horrorosa No Pantanal Que há de ser revertida E a gente tem que Fazer alguma coisa Né gente Fazer a nossa parte E o que que eu vou Eu vou cantar Para vocês Para a gente se despedir Primeiro eu vou cantar Um trechinho do Tá bom Eu vou cantar Um trechinho da música Do Luiz Tati Que o Marcelo Barbosa Pediu Que eu gravei no disco Crime de amor Vamos ver se eu lembro Tudo que era meu destino Na verdade Nunca me aconteceu Pode ter acontecido Para alguma pessoa Mas não era eu Vivo assim na vida Sem previsão Todo mundo tem destino Como eu não Nunca os fatos São de fato fatais Não confio na fortuna Jamais Puro por acaso E nada mais É linda essa música né Tá no disco Crime de amor Deixa eu ver se eu acho Um aqui para mostrar Para vocês perto da câmera Achei Nossa quase caí aqui Crime de amor Meu disco mais recente Foto da capa De Isabel Lucas Com visagismo De Anderson Bueno Disco que está Na segunda tiragem Graças a Deus Eu fiz muito regime Para entrar nessa camisa Eu adoro esse disco E ele abre Com a música Do Luiz Tati Satisfeito Marcelo Cantei sua música Então como vocês Não perguntaram nada E nem pediram nada Então eu vou cantar Da minha cabeça A represa Eu não gravei ainda Cristina Como uma represa Uma sólida represa De concreto Como uma certeza Aí na balada Eu certeza do previsto Reprimo minha alma Tudo que me for fraqueza Ou importância Reprazo minha água O medo, a raiva, a tristeza Ai, quem encontra Se assusta Presença tão firme Segura, tranquila Indiferente Desconhece a vertente Que vive escondida Desesperada Procurando desaguar Que nem um ícaro Aquele herói Aquele herói Que se iludiu Atendidos os pedidos Atendidos os pedidos Né É Hoje faz três anos Que o meu amigo Sérgio Sá Grande compositor Cantor Pianista Arranjador Ele retornou Ele retornou Pro plano da luz Eu tive o prazer De ser acompanhado Pelo Sérgio Sá Num show Um pocket show Que a gente fez Na Na entrega do prêmio Da parada gay De 2017 Né Foi uma noite Muito bonita Ele me acompanhou Eu fui chamado Pra fazer esse show 36 horas antes Eu não tinha Quem pudesse Tocar comigo E ele foi Foi por um Nossa O Márcio Werneck Gente Quanta honra E foi Praticamente De graça E Eu não sabia Que algum tempo Depois O Sérgio Ia retornar Pro plano Da luz Onde ele está E Eu vou cantar Uma música Dele Com Salgado Maranhão Chamada O Equilibrista Que eu não gravei Nenhum disco meu Gravei nesse disco Aqui Sérgio Sá É um disco Que ele deixou Ainda em vida Quer dizer Viva ele está Ele só mudou de plano E tem aqui As participações De Gilberto Gil Bom gente Gilberto Gil Abarramalho Zeca Baleiro Jorge Versilu Lucinha Lins Jane Duboc Vânia Bastos Débora Blando Tribo de Já E eu Eu recomendo Que vocês procurem Nas plataformas digitais Ricardo tem esse disco Que eu dei pra você E antes de cantar Essa música Eu vou cantar Uma música Que o Que o Ricardo pediu Você vai ser o meu escândalo Faz muito tempo que eu canto Eu cantei na live de agosto Roberto Erasmo Carlos Sabe Eu não sei se eu te contei Ricardo Eu quis muito gravar Essa música No disco Tecido De 2010 Oi Pois é Antônio Meu primeiro professor de anotação Na Ecofit Mas não me foi autorizado Uma música linda E eu canto Eu canto sempre no show E essa música Até entraria num filme Ô Daniel Grajeve Grande pianista Que já tocou comigo Um monstro Também tá aí Sempre nas redes Tem os seus canais Que honra ter você aqui Daniel Sou seu fã Precisamos fazer som juntos A última vez que eu toquei com o Daniel Foi um show cantando Chico Buarque Ao ar livre Na parte externa Do Memorial da América Latina Em 2014 Pra comemorar os 70 anos Do Chico Buarque Foi lindo Tinha 1.200 pessoas Naquela tarde Nossa Lembra disso, Daniel? Foi lindo A gente se arrasou Mas a música Que o Ricardo quer Diz assim Meu amor Não pode ser Não podemos mais fingir Até quando Vamos ter que esconder Nosso amor Eu não posso mais conter A vontade de dizer Não consigo disfarçar Meu amor Por você Por aí vai Tem no Youtube Eu cantando essa música Ela foi lançada pela Wanderleia Nossa gente Tiago Andrello Do Estúdio BR-378 Vamos nos ver Terça-feira, né Tiago? Vou ao Estúdio BR-378 Gravar uma apresentação virtual Dedicada a Clarice Lispector Lá no Estúdio BR-378 De onde foi transmitida A live da BPW Cuiabá João Pinheiro Meu amigo Maravilhoso cantor Quanta honra ter você aqui Márcia Quanta gente é legal Obrigado Mas Boa tarde Boa tarde meu querido Eu vou cantar então Pra gente se despedir A música do Serginho Sá O Equilibrista Que eu gravei E com ele, né No disco dele Composição dele Com Salgado Maranhão Que eu canto sempre nos shows E se Deus quiser Todos nós artistas A coisa que a gente mais quer É poder fazer o nosso trabalho É poder oferecer Ao nosso semelhante A nossa arte A gente O O O O O Planeta Está precisando de arte De amor De olhar pra dentro É isso que a gente faz, né A gente não faz entretenimento A gente faz uma outra coisa Que é alinhamento energético Que é a expansão de consciência Isso nos está sendo privado, né A grande maioria dos setores econômicos Já retomou as suas atividades E nós ainda não podemos Mas estamos quase lá E vamos fazer isso Com cuidado, cidadãos Pra que a gente possa Estar presencialmente perto Um do outro Sem aglomeração Etc, etc, etc Então obrigado a todos vocês Obrigado aí pela ajuda Pelo carinho Compartilhem esse vídeo E logo, logo a gente se vê Tá bom? Vamos ouvir a música então? Sérgio Sá Pra você, hein, querido Tomara que vocês estejam ouvindo bem Porque sou um gato Acrobata nato E caio firme sobre as quatro patas Há sempre um muro alto em minha frente Janela ou batente Um teto inatingível Porque sou um gato Ouço pelo tato Um coração de nobre vira lata Cravo as minhas, mas não deixo marcas Viva a possibilidade Viva a possibilidade É impossível Se posse no deserto e pego pedras Inalando meu olhar Brilho de refletor Vou virando vulto Desenho na noite Deus me dá o fim Deus me dá o fim Pelo cobertor Me alcance Me ame aos poucos Me aumente o desejo de te rumo Me alcance Me alcance Me ame aos poucos Me aumente o desejo de te rumo Me alcance Me ame aos poucos Me aumente o desejo de te rumo Se posso andar no deserto e pego pedras Inalando meu olhar Brilho de refletor Vou virando vulto Desenho na noite Deus me dá o fim Pelo cobertor Me alcance Me ame aos poucos Me aumente o desejo de te rumo Me alcance 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 Oh, na Oh, na Oh, na É isso, gente Espero que vocês tenham gostado Ficamos aqui quase 40 minutos Eu ia ficar 15 Então, obrigado Que bom que a gente se uniu Se confraternizou através da música Dessas conversas vamos estar juntos estejamos todos juntos vamos nos encontrar, vamos conversar né e pra isso que a gente está aqui no planeta agora então obrigado a todos vocês, tá bom? um beijo, beijo Ricardo, vamos nos encontrar também, tá bom? perde o medo o equilibrista o equilibrista de Sérgio Sá e Salgado Maranhão CD Sérgio Sá tá bom? em todas as plataformas digitais é isso tchau, tchau um beijo